Jussara Soares, será que o bolsonarismo está exagerando aí, está querendo vender mais do que pode entregar? Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham, meus colegas aqui também. O bolsonarismo, na verdade, se assanhou com a vitória do Milley e vê nisso uma oportunidade de surfar nessa onda, nesses próximos dias, aproveitando isso. Eles querem entender, o que eles querem fazer é usar a vitória do Milley na Argentina para dar recados internos. Por exemplo, quando o ex-presidente Bolsonaro conversa com o Milley, já se propõe a ir aqui para a Argentina para acompanhar a posse, eles estão querendo retomar ali um vácuo que acabou sendo deixado na avaliação desses bolsonaristas pelo próprio presidente Lula, quando ele faz um tweet e não menciona nenhum Milley. Então, tem uma oportunidade aí, obviamente já tinha essa ligação ali, Eduardo Bolsonaro muito próximo, que é o filho do ex-presidente e deputado federal, aproximando, acompanhando tudo de muito perto. Então, eles aproveitaram essa oportunidade para tentar dar os recados. A direita, no Brasil, pode ressurgir, não está hoje no Palácio do Planalto, mas não está morta, tem muito o que avançar sobre isso. E o que eles estavam me contando, Raquel, é que essa vitória do Milley, eles veem como um dos alicerces que eles precisam para 2026. A vitória do Milley é uma, ele já de olho na eleição dos Estados Unidos no próximo ano, ali com uma expectativa de uma eleição do Trump, e aí também de olho nas eleições municipais. O desempenho da direita nas eleições municipais, para eles, também ajuda a dar um formato, da capacidade da direita se reestruturar para as eleições de 2026. Então, é nesse sentido que a direita está aproveitando e está surfando nessa onda. Eu estava aqui, enquanto o Pedro estava falando, estava conversando com uma fonte aqui, que depois, Pedro, a gente checa isso junto, que Bolsonaro vai numa quinta-feira e volta numa sexta-feira, na segunda-feira seguinte, a posse, para acompanhar essa posse do Milley lá na Argentina. Nesse sentido... Há quatro dias, não é pouco não, hein? Exato. Que é aproveitar o máximo possível e isso vai ser explorado de modo intenso. Tem uma outra situação também, Raquel, que o que eles nos dizem, que essa vitória lá dá um recado interno aqui para o PT. Se Lula estava se sentindo, na avaliação da direita ali dos bolsonaristas, se Lula estava se sentindo muito confortável e não ameaçado, talvez isso ajude a acender um alerta aí no Palácio do Planalto. Isso é uma avaliação dos próprios bolsonaristas. Isso é uma avaliação dos próprios bolsos.